Eu não sei você, mas eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu sei que Deus vai tocar pessoas hoje à noite. Eu já sei o que Deus vai fazer, então eu já tô feliz. A gente já ganhou. Você já sabe quem a gente já ganhou? Se você for ler lá no final do livro, a gente já ganhou. A gente não luta por vitória, a gente luta da vitória. Amém? Você não luta pra ter amor, você já luta do amor. Você já é amado. Sabe, eu quero compartilhar uma história com vocês enquanto a gente entra nessa mensagem. Há seis meses atrás, outubro de 2016, eu recebi um e-mail. E é um e-mail que eu acho que todo mundo gostaria de receber, esse e-mail. É um e-mail que falava assim, Teófilo Hayash, você... Primeiro ele falou assim, parabéns. Teófilo Hayash, você foi selecionado para ganhar uma viagem totalmente paga para Israel. Quem gostaria de receber esse e-mail? Bom, eu nunca recebi um e-mail desse, até então. E naquele dia que eu recebi aquele e-mail, eu pensei, Calma aí, calma aí, que tem alguma coisa que está errada, porque ninguém fica dando essas viagens de graça. Então eu comecei a ler, eles falaram assim, Você foi selecionado, você ganhou uma viagem totalmente paga para Israel, a única coisa que você precisa fazer é aparecer no aeroporto tal dia com o teu passaporte. Era só isso que eu estava falando. Eu até olhei para aquilo lá e falei assim, Nossa, esse negócio aqui parece um esquema. Quem desconfiaria? Você ficaria feliz, depois você desconfiaria, depois você ia ver, será que é verdade? Não é verdade? Eu estou pensando nisso aqui, deve ser aqueles esquemas malucos de internet. E daí eu cliquei aonde estavam os recipientes desse e-mail. Eu descobri que eu não era o único que tinha recebido aquele e-mail. Começou uma lista de e-mails e eu reconheci dois e-mails, mais ou menos no meio de 30 e-mails. E no meio de 30 e-mails, dois e-mails eram dos meus dois amigos que eu tinha, ou que eu tenho ainda, e são pastores lá nos Estados Unidos. E eu olhei para esses dois nomes e falei, Cara, eles também receberam. Então eu liguei para um amigo meu, eu falei assim, Josh, esse é um pastor lá no estado de Nova York, um americano. Eu falei, Josh, você recebeu esse e-mail? Eu falei, eu recebi, cara. Ele falou, e aí? Eu falei, eu acho que é um esquema. Eu falei, eu também estou achando, cara. Ele falou assim, então calma aí. Eu conheço esse ministério que está enviando esse e-mail, deixa eu ligar lá para descobrir se esse negócio é um esquema ou não. Ele catou, ele falou assim, eu já entro em contato. E depois de uns dois dias ele entra em contato comigo, ele me telefonou e falou assim, Theo, pelo jeito o negócio é de verdade, cara. Esse negócio não é um esquema. Eu falei, sério mesmo? Ele falou assim, é de verdade, cara. Eu acho que a gente acabou de ganhar uma viagem totalmente paga para Israel. Isso em outubro. A viagem seria para janeiro. Eu falei assim, tudo bem. E tinha então um e-mail que começou a rodar. E era como se fosse aquele e-mail de grupo. E todo mundo vai respondendo, eles vão conversando. E o organizador da viagem, que era um ministério, lá em Nova York. Ele é um ministério que já existe há 20 anos. E eles são conhecidos como o ministério que faz a reconciliação e a ponte entre a igreja cristã com Israel. E Israel com a igreja cristã. Então tinha a ver com o teor do ministério deles. E eu pensei, tá bom, vamos conversar aqui. E eles falando, e esse cara, o bispo que é o responsável desse ministério, o nome dele é Robert. O bispo Robert falando assim, Nós estamos empolgados, felizes que vocês, pastores, estão vindo para que vocês venham conhecer a Terra Santa. E ele estava lá falando, falando, falando. Nossa, vai ser demais para vocês que nunca vieram para Israel. Eu comecei a entender que ninguém naquele e-mail de 30 pastores tinha pisado uma vez sequer na Terra Santa. Eu nunca tinha ido para Israel. E eu estava lá pensando, lendo aqueles e-mails, e ele estava assim, nós estamos felizes que vocês virão, vocês conhecerão Israel, e vocês voltarão para a América. E lá, aí vocês vão conseguir expandir a mensagem de apoio por Israel. Ele falava muito, e vocês, jovens pastores americanos. Eu estou lendo esses e-mails, depois de umas 3, 4 semanas, eu estou entendendo o teor daqueles e-mails, eu estou pensando, esse negócio aqui está estranho. Eu comecei a ter uma ideia. Talvez, essa viagem não é para um brasileiro paulista são paulino que nem eu. E eu entendo que hoje Deus separou para eu estar aqui. E o pastor Demi, justo no 1 a 1 do São Paulo e Coríntios, para o negócio ficar em paz, eu contigo, para a gente poder focar nas outras coisas. Porque se o São Paulo tivesse ganho hoje, eu ia estar fazendo só piada de São Paulo hoje. Tem São Paulino aqui? Glória a Deus. Depois a gente faz libertação no resto. E eu estou, e eu estou, eu sei que, prova, eu não vou nem perguntar se tem corintiano aqui. Então, não espero. Não, eu não perguntei, eu não perguntei, eu não perguntei. Eu nem perguntei, só para eu não me sentir em minoria. E, sabe, eu estou pensando, será que esse grupo é realmente, você parte desse grupo? E daí eu pensei comigo mesmo, Teo, não fala nada, só aparece no aeroporto. Eu falei, não, não, não posso fazer isso. Então, eu liguei para o ministério e eu falei assim, oh, por favor, eu gostaria de falar com o bispo Robert e tal. Eu falei assim, ele não está aqui, mas eu falo aqui com o diretor de operações e tal. Comecei a conversar com ele e tal, a gente estava conversando. Eu falei, é o seguinte, eu estou entendendo que esse grupo aqui, esses são de 30 pastores americanos. Eu falei assim, é isso mesmo? Nós selecionamos 30 pastores norte-americanos, porque nós recebemos uma doação de um judeu bilionário que pediu para que nós viéssemos fazer uma curadoria de jovens pastores americanos que estão crescendo em influência para levar a mensagem de Israel para a próxima geração dos cristãos na América. Então, tem um probleminha, eu não sou americano. Ele ficou quieto. Falei, ixi, agora eu perdi a viagem. Eu fiquei, por que eu tinha que ser tão honesto? E daí ele falou, você não é americano? Falei, não. Ele pensou, ah, mas não tem problema, porque você está pastoreando americanos, então é isso que interessa, que bom que você faz parte da nossa equipe, nós estamos indo para Israel. Então, explica, eu estou pastoreando em São Paulo, no Brasil. Ué, mas você não está morando nos Estados Unidos? Eu falei, eu já não moro nos Estados Unidos, faz muito tempo. Ixi, então você não tinha que estar nessa viagem. Eu falei, agora é o que eu perdi mesmo. Ele falou assim, calma aí, calma aí, mas a gente já emitiu outra passagem. Sabe de uma coisa? Vem você mesmo também. Vem 29 americanos e vai um brasileiro junto. E eu fui. Eu apareci no aeroporto, estava lá com minhas malas, com meu passaporte, eu cheguei lá, tinha na verdade dois outros pastores que eu conheci, que eram os meus amigos. Eu fui lá, cumprimentei eles, e estávamos todo mundo lá esperando para entrar, para embarcar no avião. E daí eu comecei a reconhecer alguns outros pastores jovens, influentes que Deus está levantando na América. Um, dois deles, eu já tinha até lido livros deles, que me inspiraram tanto. Outro lá é um cara que sempre está no YouTube, com mensagens que eu sempre escuto, me ajuda, me encoraja tanto. E eu estava super empolgado, eu pensei, pô, se essa viagem não for legal, pelo menos a companhia é maneira, está de boa, eu vou curtir, esses caras são gente boa, vai ser legal. E eu estou lá conversando, eu falei, prazer, meu nome é Tel, e o cara vai lá e se apresenta. Eu falei assim, meu, o que a gente está fazendo aqui? Ele falou, eu não sei, cara, eu pensava que era um esquema. Eu lembro que eu estava na fila de embarcar, eu estava com um cara que eu acabei de conhecer, pastor lá nos Estados Unidos, em algum lugar lá, ele falou assim, cara, pelo visto isso aqui não é um esquema, a gente está entrando no avião de verdade. Cara, a gente foi para Israel, primeira vez, para todos nós, 30 pastores. Nós nunca tínhamos pisado naquele lugar, pela primeira vez. E sabe, eu ficava falando para Deus, mesmo antes de embarcar, eu falava, Deus, por que eu ganhei esse negócio? Eu ganhei por engano. E Deus começou a falar para mim, é o meu presente para você. Porque eu sou um bom pai. Eu falei, Deus, até no engano o Senhor é bom. Cara, Deus estava me abençoando, e Deus falava assim comigo, eu vou te encontrar num lugar onde eu separei para você. Deus, eu comecei, o meu coração começou a ficar com expectativa, eu estava lá no avião, eu já comecei a sentir, cara, Deus tem alguma coisa especial para mim, porque não é possível, eu ganhei essa viagem, eu não fui atrás desse negócio, isso aqui caiu no meu colo, isso aqui deve ser algo de Deus. E eu lembro que eu estava nessa expectativa, o nosso primeiro dia, nós chegamos, e nós fomos recebidos pelo nosso guia. E eu deixo para falar uma coisa, eu pensava assim, ah, deve ser aquela tour, aquela tour típica de Israel, e na verdade não era nada como aquilo, foi uma tour bem atípica de Israel. E a coisa mais interessante foi que era uma tour bem diferente. A começar no nosso guia, que o nome dele é Aviad. E o Aviad é um cara muito, é um cara muito sinistro, porque ele é um sniper, sabe o que é um sniper? Sniper é tipo um fuzileiro, um atirador de elite. Ele é um sniper do Mossad, e eu ficava sempre perguntando para ele, ô Aviad, quantas pessoas você já matou? Ele nunca me contou. Mas enfim, o cara era um sniper do Mossad, toda vez que o primeiro-ministro vai fazer qualquer tipo de reunião perigosa, do grupo dos 30 seguras pessoais, o Aviad é um deles. Ele se posiciona como atirador de elite nessas reuniões. E o Aviad é um cara que ele falava assim, eu não sou só um sniper, eu tenho o mestrado de arqueologia bíblica da Universidade de Tel Aviv. Então o bicho era um cabeçudo também. E não só isso, o cara era um guia turístico, só que ele falava assim, não, eu sou um guia turístico VIP. Uau! E ele falou assim, mas como assim Aviad? Ele falou assim, os senadores norte-americanos vêm para cá, eu sou o guia que guia os senadores norte-americanos. Ele começou a mencionar os senadores conhecidos, aqueles deputados, aqueles empresários na lista da Forbes, eu também sou o guia desses caras. Só que ele falou assim, só que esses caras são tudo velho. E velho é difícil fazer a tour com eles, porque os caras não andam rápido. Mas vocês jovens pastores, eu gosto de fazer com os jovens. Ele falou assim, inclusive, eu estou tão feliz que eu estou aqui com um grupo de jovens, vocês me lembram do meu último, últimos clientes que eram jovens. Era um casal que era jovem, e eu levei eles para uns passeios muito legais, e eu vou levar vocês para o mesmo passeio que eu levei para esse casal jovem, que inclusive vocês talvez devem conhecer. Ele falou assim, é Justin Timberlake e Jessica Bill. Você conhece eles? Falei, o quê? Você foi o guia do Justin? Ele falou assim, aham, eu duvido. Ele pegou o celular e começou a mostrar aqui, eu e o Justin aqui, lá nas cavernas com o Davi, com o Davi não, mas de Davi. Ele começou a mostrar as fotos dele lá no Palácio de Herodes, junto com o Justin Timberlake, que eles lá assim, aí eu falei, caraca, viado, olha como Deus é bom, Ele já te promoveu, agora você é o meu guia. Cara, e o Aviado levou a gente lá por Tela Viva, começou a mostrar, e cara, a gente teve um momento onde a gente se encontrou com o prefeito de Tela Viva, nós oramos por ele, nós profetizamos sobre ele, ele não entendeu nada do que ele estava falando, ele foi educado, falou amém, 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 mas eu sei que Deus fez alguma coisa. E sabe, Deus começou a fazer coisas tremendas, a gente começou a conhecer pessoas diferentes, artistas, criativos e tudo mais, e foi lindo ver o que Deus estava fazendo, e eu lembro que depois de dois dias em Tela Viva, nós fomos para a área da Galiléia, a região da Galiléia, e Deus começou a falar comigo lá, Ele falou assim, Theo, eu quero que você comece a pensar, por que que eu te trouxe aqui? E foi justamente nesse dia, foi na nossa segunda noite, já indo para o nosso terceiro dia, que o líder dessa conexão, o bispo Robert, ele nos reuniu e falou assim, pessoal, eu quero falar para vocês, por que que vocês estão aqui? E todo mundo, a gente não tem a mínima noção do que a gente está fazendo aqui, ele falou, por que vocês vieram? Por que alguém deu uma viagem de graça, e a gente já falou, tudo bem? Bom, deixa eu falar por que que vocês estão aqui, nós queremos respostas, que respostas? Ele falou assim, nós não entendemos, por que que a tua geração, os mileniais, quem aqui, é nascido entre 1980, e 2000, ano 2000, levanta a mão, se você está nesse gap de 20 anos, 80, 22 mil, você é o que os sociólogos chamam de os mileniais, nós nascemos no nascimento da internet, e uns já nasceram já quando a internet já existia, então nós somos aqueles que fomos expostos para a era da tecnologia, a era da informação, nós não conseguimos alcançar a geração dos mileniais, com a mensagem de Israel, então nós trouxemos vocês para cá, para perguntar, o que que nós temos que fazer, para alcançar os jovens que vocês influenciam, com a mensagem de apoio e oração por Israel, essa era, era por isso que a gente estava lá, eu fiquei falando, outra coisa que ele falava assim comigo é, ele falou para nós, eu levei isso para mim pessoalmente, ele perguntou, por que que vocês, você tinha pessoas com 25 anos, a maioria tinha seus 30 e poucos, alguns tinham seus 35, ele falou assim, por que que vocês nunca vieram para Israel antes? eu fiquei falando, Deus, por que que eu nunca fui para Israel antes? eu não sei, nada contra os outros países que eu já visitei, mas, eu não sei você, mas, eu acho que Israel, para quem é, quem segue Jesus, entendendo que o, o meu salvador, é judeu, pelo menos só aí, eu deveria ter pensado, quem sabe seria uma boa ideia, eu ir para Israel, não, eu nunca pensei nisso, eu nunca tinha ido, eu fiquei pensando comigo mesmo, Deus, eu já fui para 35 países, isso aqui seria o meu 36º país, porque, eu não sei, sem ofender ninguém de outros países, mas, eu considero Israel, um pouco mais relevante do que o Butão, alguém já ouviu para o Butão antes na vida? alguém já ouviu falar de Butão? umas pessoas, tá bom, existe um país chamado Butão, lá na Ásia, perto da Índia, eu fui, agora, nada contra Butão, mas eu considero Israel, um pouco mais relevante do que o Butão, meu Deus, por que que eu não vim? e era como se Deus falasse assim comigo, sabe o que você está fazendo aqui? e Deus falou através da boca do Bispo Robert, ele falou assim, vocês estão aqui, para conhecer, a família do teu noivo, caraca, eu estou para casar nas bodas do Cordeiro, com o meu noivo Jesus, e eu nem parei para conhecer, a família do meu noivo, você, eu pensei, esse Bispo começou assim, você já parou para pensar, que o teu Salvador é judeu, que o teu Salvador, lia uma Bíblia aqui na terra, que é justamente a Bíblia dos judeus, que tudo que está escrito no Novo Testamento, foi escrito por judeus, ou a maioria por judeus, eu, uau, e Deus falou comigo, se você puser os preconceitos de lado, eu te encontrarei aqui, e as pessoas, eles começaram a perguntar, por que que vocês não tem apreço por Israel? e os nossos, nós vamos passando, a gente não é contra Israel, mas não sei por que, eu não sou a favor de Israel, e a gente começou, por mais de duas a três horas, mais ou menos, a discussão, cada um expondo suas ideias, e todo mundo lá, que está servindo o Senhor, fazendo obras muito relevantes, ao redor dos Estados Unidos, incluindo, atingindo diversas nações, e daí, de repente, a gente começou a pensar, sabe por que, a gente chegou a uma conclusão, sabe por que, que a gente não está apoiando tanto Israel? Porque a gente entendeu, que gente que apoia Israel, eu estou generalizando, por favor, não se ofenda, normalmente, muita gente que, que apoia Israel, é um pouco esquisito, eu não sei você, mas eu já fui para muita conferência, que o cara se veste que nem o Moisés, ele aparece lá com, você pensa, não, é verdade, eu já fui, eu falei, e a nossa geração falou assim, cara, a gente não quer ter nada com esse negócio aí não, cara, e daí, o bispo Robert falou assim, será que você, você pode entender que você pode ser um jovem normal, e mesmo assim, amar Israel, e Deus vai te encontrar nesse lugar, eu falei, uau, e Deus falou comigo, se você puser os teus preconceitos de lado, eu vou te encontrar aqui, eu falei, Deus, amém, na quarta manhã nós estávamos lá na região da Galileia, eu estava tomando o café da manhã, eu estava na frente de um amigo meu, que eu acabei de conhecer, não conhecia todo mundo, eu acabei de conhecer esse pastor, o nome dele é Samuel, e o Samuel tem 30 anos de idade, e o Samuel é pastor de uma igreja no sul dos Estados Unidos, no estado chamado Alabama, e o Samuel está sentado na minha frente, e o avião, o guia, ele entra no restaurante do hotel, e ele fala assim, pessoal, eu vou dar um aviso, aqui vai começar aqui, eu vou começar aqui contando, o que nós vamos fazer, a programação do dia, e ele falou assim, hoje, nós vamos fazer uma coisa muito especial, isso aqui hoje é um dia especial, nós vamos para o Jordão, ser rebatizados, daí a galera começou a ficar feliz, oh, que da hora, a gente vai para o Jordão, agora, vocês tem duas opções, a gente pode ir para o lugar, aonde, todos os turistas vão lá no Jordão, que tem até uma plataforma de concreto, que você entra, com o corrimãozinho para dentro da água, você tem o roupão, você tem a camiseta, e você tira a foto, tipo uma Disney World Gospel, e você pode fazer isso, e é muito legal, ou você pode ir para aquela área, onde a água é cheia, meio que, a água é meio turva, meio com lama, é fria, o rio é estreito, é feio para caramba, mas é o lugar onde Jesus, foi batizado, por João Batista, aonde que vocês querem ir? Todo mundo, para a lama, vocês querem ir lá mesmo? Então, tudo bem, então a gente vai para esse lugar, e sabe, uma coisa que, que eu sempre, escutava dos meus amigos, que iam para Israel, é que, eles falam assim, ah, outro dia, meu amigo meu falou assim, outro dia eu estava lá em Israel, eu estava com um grupo assim, e eu estava com um guia, e daí tinha um grupo, com outro guia na nossa frente, e daí esse guia, que estava no outro grupo, ele ficou em cima de uma pedra, e falou assim, olha, foi aqui, que Jesus, pegou os cinco pães, e os dois peixinhos, e multiplicou, e alimentou uma multidão, aqui que teve o milagre da multiplicação, e as pessoas estavam lá, todas emocionadas, com aquela história, teve até um cara, que caiu no chão, tocou a pedra, e falou assim, ah Deus, há um som de multiplicação, sobre as minhas finanças, e daí os caras foram embora, o outro guia veio e falou assim, tudo que vocês escutaram daquele outro guia, ele não sabe nada, aquele milagre foi 500 metros para lá, tipo, o cara chorou no lugar errado, e eu ficava inculcado, eu estava no avião para isso, eu pensando, eu não vou chorar, chorar no lugar errado, eu não vou pagar esse mico, se é para me emocionar, vai ser no lugar certo, então eu queria ter certeza, eu lembro que no nosso segundo dia, ou melhor, quando a gente foi o primeiro dia para a Galiléia, a gente foi para aquela igreja, a igreja de Cana da Galiléia, você lembra dessa igreja, onde Jesus performou o primeiro milagre público, transformando água em vinho, num casamento, você lembra desse milagre? E eu lembro que ele, o aviado levou a gente, e ele falou assim, foi nessa igreja, que Jesus multiplicou, melhor, que Jesus transformou água em vinho, e eu estava com aquilo na minha cabeça, falei, o aviado, aonde foi? Foi aqui, foi aqui, foi nessas talhas de pedra, não sei se foi exatamente nessas talhas de pedra, mas as talhas de pedra estavam nesse lugar aqui, tá, e eu perguntei, aviado, qual que é a probabilidade, que é justamente aqui, que Jesus transformou água em vinho, ele falou, eu tenho um mestrado de arqueologia bíblica, da Universidade de Tel Aviv, eu diria para você, que é 99,9%, porque na verdade, eu sou proibido de falar que é 100%, falei, então é aquele, é aqui, eu, mas chorei no lugar certo, então, eu estava bolado com isso, eu falei assim, ô meu irmão, você não vai me levar para o Jordão, para eu me emocionar lá nas águas, se não é o lugar certo, e eu levantei a mão no café da manhã, e falei, ô aviado, qual que é a probabilidade, que nós estamos indo justamente, onde Jesus foi batizado, ele, 99,9%, e a galera, ô, e quando a galera começou a se mexer, o pessoal começou a falar, eu olhei para a minha frente, e tinha aquele pastor, que estava tomando café comigo, e esse cara, ele olha para o café dele, e ele começa, e eu não sei se você já esteve em uma posição, ou em uma situação, onde o teu irmão está sendo tocado por Deus, e você não sente nada, e você pensa, eu deveria estar sentindo alguma coisa, se eu fosse espiritual, eu sentiria alguma coisa, caramba, olha como ele está sendo comovido, eu não estou sentindo nada, então você começa até a forçar um pouquinho, mas não é a Vera, eu fiquei olhando para aquele cara, o Samuel, aquele pastor chorando na minha frente, eu falei, cara, eu sou muito carnal, esse cara acabou de acordar, já está na presença, eu acabei de acordar, eu só penso na cafeína, me dá um café aí, e daí o aviado falou assim, vamos embora gente, a gente tem que entrar no ônibus, a gente está muito ocupado, hoje a gente está um pouco atrasado, a gente tem muita coisa, para tentar encaixar num dia, vamos correr, a gente entrou no ônibus, a gente começou a ir para Jordão, a caminho do Jordão, o aviado pegou o microfone, daquele ônibus de turismo, então tem aquele microfone, que sai nos alto-falantes, ele falava assim para a gente, pessoal, a gente tem pouco tempo, eu preciso que vocês entrem nas águas, rapidinho, desde já, são 30 pastores, todos jovens pastores, primeira vez que nós estamos indo para Israel, e falou assim, vocês 30, nós tínhamos 3 pastores mais velhos, que eram os líderes, que estavam nos guiando, na área espiritual, e o aviado nos guiava na parte histórica, ideológica e logística, então, ele falou assim, e vocês tem aqui os seus 3 pastores, vocês se dividem em 3 grupos de 10, e na hora eu peguei um pastor que eu gostava, e falei, ô, pastor Rusty, você me batiza, eu te batizo, pô, que da hora, então eu já estou, eu quero ser o primeiro, quero ser o primeiro, vou ser o primeiro a entrar nas águas, e a gente estava pronto, todo mundo estava empolgado, todo mundo estava com a muda de roupa, a gente estava pronto para ser batizado, e ele falou assim, esse lugar não é um ponto turístico, vai estar vazio, é rapidinho, entrar e vamos embora, beleza, começou a chegar perto, a gente olha pela janela do ônibus, a gente olha lá para frente, tem 20 a 30 ônibus na nossa frente, eu pensei que isso aqui não era um ponto turístico, cara, eu nunca vi esse lugar assim, ele falou para o motorista, vai lá para frente, estaciona o ônibus, eu vou descobrir o que está acontecendo, ele abriu a porta do ônibus, ele saiu correndo para descobrir, por que está tanta gente aqui, nesse ínterim, nós todos presos, dentro de um ônibus, esperando, mas todo mundo, muito, 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 muito empolgado, você tem que entender, que a gente está muito empolgado, você estaria também, não estaria? Se você fosse ser rebatizado, bem aonde Jesus, batizou 99,9% de probabilidade, que é o lugar onde Jesus foi batizado por João Batista, eu sei que vocês estão morrendo de inveja de mim, e cara, a gente estava naquele ônibus, e assim, você tem que entender uma coisa, a gente começou a olhar para fora, e de repente, a gente viu uns homens, saindo daqueles outros 20 ônibus, e eles tinham uma barba, desse tamanho, eles tinham uma corrente de prata, com uma cruz, e eles tinham roupas, como se fossem umas togas pretas, e eles andavam assim, eles tinham uns barrigão, eles andavam, gente, cara, quem que é esse povo, cara, esse povo esquisito, e a gente estava olhando para aquilo, a gente não sabia que aquilo era a igreja ortodoxa, eles estavam lá também, agora, você tem que entender uma coisa, nós éramos 30 pastores, nós somos jovens, nós estamos longe, das nossas congregações, nós estamos longe, dos nossos filhos, e das nossas esposas, em outras palavras, quando você, um pastor jovem, está na frente da sua congregação, ele quer mostrar que ele tem liderança, quando ele está perto da sua esposa, ele quer ser, então, sabe, aquele líder, aquela figura masculina forte, perto dos seus filhos, ele quer ser um exemplo, agora, longe dos filhos, da esposa, da congregação, junto com os outros pastores, todos os jovens, também estão sozinhos, a idade mental, reduz 15 anos, a gente era um bão de adolescentes, retardados anos, ahhh, a gente vai ser batizado no Jordão, meu irmão, olha a barba daquele cara, velho, que barba doida, caraca, será que o cara passa o crime da barba, tá ligado, que hoje em dia, os barbudos, tem tudo um tratamento, os caras parecem que é tudo masculino, com as barbas, tem barbudo aqui, tem alguns barbudos aí, eu fico pensando, tem um barbudo lá, na nossa igreja, o cara tem uma barba assim, imponente, eu falei, cara, por que você tem essa barba? Porque eu sou macho, é meu irmão, só que você é macho, só que tem muito mais creme do que eu, ele ficou aqueles cremezinhos nele, na barba dele, eu falei, isso não é muito masculino não, mas enfim, essa é outra história, e, a gente estava lá, e o aviado voltou correndo, pegou o microfone no ônibus, e ele chega, eu estou falando de um judeu, que é ortodoxo, ele não é um judeu messiânico, em outras palavras, o aviado é um cara que ainda, porque nós estamos orando por ele, ele ainda não acredita que Jesus é o Cristo, mas ele pegou o microfone, e ele falou assim, pessoal, hoje é um dia de milagre, caraca, o ortodoxo virou pentecostal, como assim? hoje é o dia de milagre, olha para esse povo aí fora, eu falei, o que tem? sabe o que eles são? a gente, não, esses aí são os judeus, ortodoxos, armênios, a gente, ah, e aí? vocês não sabem a história da tua própria igreja? eu, acho que não, e daí ele para humilhar, eu falei assim, deixa eu, um judeu ortodoxo, ensinar vocês cristãos, a história da igreja cristã, ele falou assim, a igreja ortodoxa armênia, é a igreja mais antiga, a igreja cristã mais antiga, eles tem registros que datam, até o primeiro século, na verdade, a igreja ortodoxa armênia, foi fundada, por dois discípulos de Jesus, Bartolomeu e Tadeu, quando Jesus acende, ele fala assim, vá até os confins da terra, esses dois acabaram indo, caminhando, caminhando, foram para lá na região da armênia, lá eles começaram a performar, milagres, e começou então a igreja, e até hoje, eles tem os registros, seus fundadores, e até hoje, eles são a igreja mais antiga cristã, eu não tinha a mínima noção disso, ele começou a ensinar isso para a gente, então ele falou assim, vocês sabiam que eles, vão pelo calendário judeu, como assim, vocês vão pelo calendário romano, ele estava falando para a gente, eles não, eles seguem o calendário judeu, o calendário judeu, o calendário lunar, e as vezes as datas não batem, as vezes elas ficam mais ou menos, perto umas das outras, mas as vezes elas não batem, e hoje, eu descobri que eles estão aqui, porque eles comemoram todos os anos, e hoje é o dia da comemoração deles, e eles estão comemorando hoje, o dia da epifania, essa foi a nossa reação, daí o avião, ele repetiu, pessoal, o dia da epifania, epifania, da hora, é, vocês não sabem o dia da epifania, a gente, ah, não, vocês não são pastores evangélicos, ah, vocês não estudaram no seminário, acho que a gente deve ter faltado essa aula, ele falou assim, o dia da epifania, de acordo com o calendário judeu, é o aniversário do batismo de Cristo, eu falei, calma aí, calma aí, calma aí, então quer dizer, que nós, estamos no Jordão, aonde Jesus foi batizado por João Batista, e sem querer, aparecemos aqui no dia, do aniversário do batismo de Jesus, ele falou, é, daí a galera mais carismática, pentecostal, está lá no fundo do ônibus, cheira, bababababababu, cara, e são 30 pastores, tem algumas denominações, mas assim, são diferentes, tem um cara que é tipo, uma denominação mais, não vou nem falar qual, ele é mais tradicional, e quando esses tradicionais, ficam meio bolados, vou falar, os presbiterianos, quando eles, ficam mais bolados, os caras falam assim, uuuh, e ele fez isso, então quer dizer, para ele, estava acontecendo, tipo, um turbilhão de coisas na cabeça dele, e eu estou tipo, não mano, daí eu comecei a passar um filme, meu irmão, eu ganhei essa viagem, caiu no meu colo, o que que eu estou fazendo aqui, você já está vendo uma situação, que você está assim, o que que eu estou fazendo aqui, Deus, o Senhor me trouxe aqui, eu estou no Jordão, meu irmão, eu não estou em São Paulo não, eu estou no Jordão, eu estou no Jordão, no dia do batismo de Jesus, eu falei, Deus, o que que o Senhor tem para a gente aqui, eu sentia como o Senhor falando para mim, eu não te falei que eu ia te encontrar, eu não te falei que eu ia te encontrar, a gente saiu correndo daquele ônibus, cara, e eu fui o primeiro, eu falei, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro, eu fui o primeiro para entrar nas águas, cara, e quando eu entrei nas águas, estava gelada para caramba, eu pensei, cara, alguma coisa histórica vai acontecer aqui, agora surge, algo histórico que será registrado, nos livros da história da igreja cristã, vai acontecer agora, e eu estou sendo batizado, o pastor Russell está lá comigo, a gente fez uma oração antes, todo mundo está lá junto no Jordão, cara, a presença de Deus estava forte, estava palpável a presença de Deus, era céus abertos, eu falei, cara, tudo está culminando para ser algo histórico, e daí eu desci, ele falou assim, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e me batizou, e quando eu desci as águas, eu subi, eu falei, a pomba, não tinha a pomba, a voz, sem voz, mas tinha a presença de Deus, e eu estava tão, assim, eu sou do tipo do cara, e quando eu sou tocado por Deus, cara, tem nego que sai sapateando, tem nego que sai cortando, tem nego que cai no chão, tem treme, tem cara que cai no chão, a joelha, a joelha chora, cai do rosto em chão, eu sou o tipo do cara que eu fico quieto, e daí eu saí das águas, e eu tinha, a presença de Deus era tão forte, por mais que não tenha tido pomba, a presença de Deus era tão forte, que eu saí, e eu estava assim, meu irmão, o que está acontecendo agora? Eu procurei uma muretinha, que tinha perto lá do Jordão, eu sentei, eu fiquei, meu irmão, que brisa é essa? o que está acontecendo? E eu sou aquele cara que eu fiquei só bolado, e enquanto isso, os meus colegas, todo mundo sendo batizado, saindo das águas, orando em línguas, e cara, a galera, a gente era o grupo mais selvagem do Jordão, agora tinha os ortodoxos, os ortodoxos eles eram a maioria, eles começaram a olhar para a gente, tipo, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Aqui é só do santo, e aí os caras estavam olhando, e daí eu pensei, mano, a gente daqui a pouco vai ofender esses ortodoxos, de repente um barbudo sai do meio deles, e aponta para o pastor Rusty, que me batizou, e falou assim, you baptize me, me batiza, e o pastor Rusty olhou para a gente, será que eu posso? Eu não vou ser preso? Não, beleza, vem cá, o cara batizou aquele ortodoxo, o cara desceu sobre as águas, quando ele subiu, ele já subiu, e daí os outros ortodoxos olharam, meu Deus, a presença de Deus estava tão forte naquele lugar, os outros ortodoxos, you baptize me, you baptize me, de repente todos os meus colegas, começaram a batizar todos os ortodoxos, eu não, eu estou na mureta aqui brisado, meu irmão, meu irmão, cara, agora, os meus brothers estão batizando os barbudos, que brisa é essa cara? Eu estou no Jordão, e, e os caras batizando, pum, pum, e os caras saindo, xera, bababa, mano, tinha até coreano, porque coreano tem em todo lugar do mundo, tinha até um grupo de coreano, ei, você me batiza, ei, daí, a gente começou a batizar os coreanos também, cara, e cara, todo mundo sendo batizado, cara, a gente estava lá batizando os caras, de repente o aviado vem lá para quebrar o clima, pessoal, eles estão atrasados, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, tem que sair correndo, vamos para o ônibus, cara, a gente saiu para o ônibus, tinha alguns que já estavam secos, outros ainda estavam molhados, cara, a presença de Deus era tão forte, forte, agora, eu vou terminar essa história, mas deixa eu, antes de terminar, deixa eu contar uma outra história, abril de 2016, mais especificamente, dia 9 de abril de 2016, eu lembro que em março, um mês antes, eu estava terminando um culto na Monticeão, veio um irmão para frente e falou, pastor, eu preciso falar com você, eu falei, o que foi? Terminou o culto, eu falei, pastor, você sabe o que vai acontecer mês que vem? eu falei, o que vai acontecer mês que vem? dia 9 de abril, eu falei, o que tem? AzusaNau, alguém já ouviu falar sobre AzusaNau? eu falei assim, AzusaNau, eu falei, eu sei, eu estou acompanhando, pastor, a gente tem que ir, a gente tem que ir lá para o AzusaNau, eu falei, cara, hoje não é um bom momento, a gente acabou de ter bebê, eu e Júnior, e já há poucos meses, agora não é, eu tinha que ter me preparado antes, não, não, pastor, você precisa, AzusaNau, era um ajuntamento, foi um ajuntamento, na celebração de 110 anos, do avivamento da rua Azusa, os historiadores da igreja cristã, dizem que depois do avivamento de Atos 2, o avivamento que mais foi poderoso, impactando a igreja, foi o avivamento da rua Azusa, lá em Los Angeles, na Califórnia, era, foi um avivamento que aconteceu há 110 anos atrás, 1906, 1906, um negro, cego de um olho, filho de escravos, William Seymour, no seu intervalo de almoço, começou uma reunião de oração, ele começou a chamar os seus amigos, para orarem com ele, por uma hora, todos os dias, no intervalo de almoço, e de repente, a glória de Deus, chegou, as pessoas falavam, que a glória de Deus, era tão forte, que tinha a manifestação, de uma nuvem de glória, e a nuvem de glória, era tão forte, palpável, e visível, que as pessoas, que estavam chegando em Los Angeles, lá no vale, chegando pelas montanhas, elas vinham pela serra, quando chegavam perto, e vinham Los Angeles, a cidade, eles conseguiam ver, a nuvem de glória, bem na rua Azusa, existem relatos, históricos, de pessoas, que participaram, das reuniões, da rua Azusa, onde os pais, estavam morando, e as crianças, brincavam de esconde, esconde, dentro da nuvem, quantos entendem, isso aí é avivamento, foi o avivamento, que surgiu, deu gatilho, o boom, do movimento pentecostal, que nós conhecemos hoje, igrejas como a Assembleia de Deus, são frutos disso, a igreja como Deus, a igreja de Deus, a igreja de Cristo em Deus, diversas denominações, até a própria caderno angular, é um fruto, mais tarde, mas que tem as suas raízes, no movimento da rua Azusa, e sabe, isso impactou, o mundo inteiro, e eles estavam se juntando, dia 9 de abril, 2016, 110 anos, de aniversário do avivamento, para aclamar, Deus, traz outro, Azusa agora, Azusa não, jovens, do redor do mundo, centenas de milhares, de jovens, se reuniram lá em Los Angeles, nesse estádio, de futebol americano, para aclamar, Deus, em jejum, e oração, esse cara falou, Teo, você precisa ir, eu falei, não, acho que vai ficar, muito complicado, você precisa, eu não estava planejando ir, eu falei, cara, faz o favor, vê se você sente de Deus, você tem que ir, eu falei, eu vou fazer uma coisa, eu vou falar com o Espírito Santo, que se chama Júnior, e se o Espírito Santo falar, vamos embora, nós vamos embora, eu cheguei em casa, eu falei, Júnior, Azusa não, o fulano perguntou, acho que fica muito em cima, ela, vamos embora, eu falei, sério? e o Zeca, a gente dá um jeito, sei lá, eu deixo com a minha mãe, com a tua mãe, sei lá, vamos embora, afinal das contas, minha mãe acabou indo, minha irmã foi, foi todo mundo, eu catei a semana seguinte, falei assim, a gente está indo, beleza, a gente aqui da igreja, que quer ir também, a gente vai mobilizar, o pessoal fez uma mobilização, de última hora, uma semana, o pessoal conseguiu pegar as passagens promocionais, a gente levou um grupo de 35, lá da Monticeu, com uma cabeçada inteira, descemos lá, bom, aparecemos, Azusa Now, here we go, e, estamos lá, a noite anterior, nós chegamos, já tinha a prensa de Deus, estava tendo várias mobilizações, ao redor da cidade, na manhã seguinte, que era o dia do Azusa Now, sete horas da manhã, nós já estávamos na fila, para entrar no estádio, cara, e você estava andando no estádio, você escutava, todo tipo de gente, é árabe falando, era gente falando em espanhol, era gente falando em francês, tinha gente falando em português, tinha cheio de brasileiro lá, tinha coreano, porque coreano está em todo lugar do mundo, e tinha, cheio de, todo tipo de nacionalidade, todo mundo lá falando, Deus, derrama um outro avivamento, e nós estávamos lá em jejum, por aquele dia inteiro, e cara, a gente chegou naquele lugar, o evento inteiro, ia durar mais ou menos umas, mais ou menos umas 14, ou 16 horas, e o pessoal clamando a Deus, Deus derrama, e tinha louvor, adoração, depois tinha um momento de oração, então às vezes tinha uma palavra bem curta, entrávamos em intercessão, mas louvor, e era essa rotina, o dia inteiro, o dia inteiro, estádio de futebol americano lotado, imagina o Maracanã lotado, não é tão grande quanto o Maracanã, mas é bem grande, lotado, lotado, foi o estádio que eles construíram, para a sede das Olimpíadas de 84 em Los Angeles, era aquele estádio olímpico, nós estávamos lá, e tipo, repleto de gente, todo mundo clamando, presença de Deus, céus rasgados, a glória de Deus, algo tremendo, e no final da tarde, o Bill Johnson, pastor da Battle Church, ele estava para pregar a sessão dele, ele pegou a sessão dele, e estava terminando, ele tinha 30 minutos, ele foi 15 minutos, ele parou no meio, e falou assim, eu terminei o que eu tinha que falar, agora eu sinto de Deus, que eu tenho que fazer uma outra direção, tomar isso aqui, levar para uma outra direção, ele falou assim, eu sinto aqui, que Deus quer trazer um renovo, ele quer restaurar, o mover profético, nas nossas igrejas, ele falou assim, eu gostaria de chamar aqui, um jovem profeta, chamado Sean Boltz, ele chamou, Sean Boltz, vem aqui para frente, agora, deixa eu te contar um pouco do Sean Boltz, o Sean Boltz, ele e a esposa dele, tem sido nossos amigos meus, e da Junior, especialmente a esposa dele, é muito amiga da Junior, há mais de 6 anos, e eu conheci o Sean Boltz, antes do cara ser sinistro, ele já era sinistro, mas, ele falou que teve um encontro angelical, que destravou as palavras de conhecimento para ele, de tal maneira, que ele tem palavras de conhecimento, assim, extremamente detalhadas, fala o endereço, fala como que a tua avó chamava, como que ela morreu, e tudo mais, coisa sinistra, não foi, não é aquela palavra de conhecimento, levanta aí, eu acho que Deus tem um plano na tua vida, tipo, não é esse tipo de palavra de conhecimento, e, eu peguei, eu falei, caraca, o Sean Boltz vai pegar o microfone, e daí o Sean Boltz pegou o microfone, ele começou a trazer palavras de conhecimento, agora, uma coisa, é você trazer palavras de conhecimento, numa, uma igreja que nem essa, ou num, talvez numa conferência profética, uma outra dinâmica, você fazer num estádio lotado, o Sean Boltz pegou aquele negócio, e começou a falar assim, existe um fulano chamado, tal, 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 falava o nome inteiro de cara, teu CPF é, isso, 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 falava o nome, o número, falou assim, você nasceu em tal dia, quem é você? e a galera ficava em silêncio, o estádio inteiro em silêncio, e de repente você escutava lá, na arquibancada, um cara assim, é, daí o estádio vinha abaixo, que nem alguém marcou um gol, uá, daí ele vinha trazer a palavra profética, ele estava fazendo isso direto, 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 e a galera tipo, eu já sabia que ele se movia desse jeito, mas a maioria do povo, eu nem conhecia ele, e de repente a galera tipo, meu irmão, como que é isso cara, eu nunca vi uma coisa dessa, e daí de repente o Sean Boltz, eu lembro que ele estava quase terminando a sessão dele, ele falou assim, existe um cara aqui chamado John, sério mesmo meu, John, você tem dezenas de milhares de pessoas nesse estádio, John, John, casado com uma Lorne, está reduzindo, você está mais ou menos nessa região, e você mora no estado do Alabama, de repente aparece um cara que começa a berrar assim, eu, eu, eu estava perto do palco, ele estava mais ou menos aqui para a minha direita, daí eu comecei a ver um maluco pulando, 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 daí o Sean, o John, o Sean falou assim, você que é o John? Sim, meu nome é John, você é casado com a Lorne? Sim, cadê a Lorne? A Lorne não veio, está lá em casa, tá, mas vocês têm quatro filhos, o teu primogênio tem um menino, depois uma menina, depois um menino e uma menina, ele, 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 agora, esse negócio assim, está sendo televisionado para o mundo inteiro, está cheio de emissoras ao redor do mundo, estão televisionando esse negócio, tem os telões no estádio, então tem aqueles telões gigantes, tem as gruas vindo, e dando close no rosto desse tal do John, e o Sean lá em cima falando, ei John, é isso mesmo, cara, é, daí o Sean falou assim, eu vejo um número na tua vida, o número é, um, dois, dois, e o americano ao contrário do resto do mundo, quando ele escreve a data, ele põe um mês antes do dia, o mundo inteiro põe dia, mês, ano, o americano faz mês, dia, ano, então na cabeça do Sean, um, dois, dois, era 22 de janeiro, faz sentido? Então ele falou assim, dia 22 de janeiro, é o teu aniversário? E obviamente todo mundo sabia que era, porque é o Sean Boltz, ele nunca erra, daí o cara falou, não, aí o Sean, tudo bem, o pessoal ficou em silêncio, não, tudo bem, não se preocupe, dia 22 de janeiro, é o aniversário do teu casamento? E o close up nele, no telão, o rosto do sujeito, e o tal do John? Não, daí o estádio, uuuuh, o que que tá acontecendo aqui? Daí o Sean Boltz chega e faz assim, pega um download que nem o Matrix, vira pro cara e fala assim, um, dois, dois, Blackburn Drive, Hamilton, Alabama, o que que é isso? E o cara, meu Deus, é o teu endereço? Ele, não, mas é o endereço da nossa igreja, e nós somos os pastores dessa igreja, ele, ah, daí o estádio inteiro, ele fala, você pode no YouTube hoje, você põe isso, Azusa, now, Sean Boltz, professione, você vai ver o que eu estou falando, ele foi lá e falou assim, tá bom, deixa eu te falar o que que está acontecendo na tua igreja, ele começa a falar tudo o que está acontecendo na igreja deles, Deus está passando por isso, 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 mas Deus está falando que ele vai restaurar, que ele vai redimir, que Deus está levando a tua igreja num outro nível, é uma outra temporada, ele começa a falar, falar, e a galera vibrando, 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 até porque a igreja desses caras é bem conhecida lá nos Estados Unidos, ele fala assim, essa é a palavra de Deus para vocês, e o pessoal está batendo palma, uou, o cara está sendo abraçado por pessoas que ele nem conhece, que estão perto dele, ele está chorando, está tudo no telão, e de repente o Sean Boltz para e ele fala assim, calma aí, calma aí, sério mesmo que dia 22 de janeiro não significa nada para você? Eu falei, não, ele falou assim, um, dois, dois, não, nada, 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 não, e eu estou pensando, Sean, eu sou amigo do cara, eu quero o melhor dele, Sean, isso aqui está sendo televisionado, meu irmão, você acabou de acertar a palavra mais sinistra do dia, meu irmão, termina lá em cima e vai para a próxima, cara, e ficou insistindo, dia 22 de janeiro, um, dois, dois, não, não, tá, mais tarde eu descobri que o Sean foi atrás desse cara e falou assim, ó, ora a respeito disso, dia 22 de janeiro, e cara, daí terminou a Battle Music, entrou para liderar o for, pá, formou um estrodo, a presa de Deus mais veio, depois o Ryan Horbock estava lá, o pessoal do Ryan Horbock, teve gente que se converteu, eu não entendia, como que um cara que não é convertido aparece no estádio para jejuar por 14 horas, e depois entrega a vida para Jesus, mas pelo jeito o pessoal apareceu lá para se converter, glória a Deus por isso, e foi um dia tremendo, marcou a gente, eu voltei para São Paulo, falei para aquele meu amigo lá da nossa igreja, meu irmão, valeu a pena, foi de Deus, marcou todos os 35 na nossa igreja que foram, e agora voltando para o Jordão, eu estou entrando naquele ônibus, e o aviado pega o microfone, e ele começa, pessoal, que experiência sobrenatural que nós tivemos hoje, e virou para ele ter gostado mesmo, e ele começou, antes de nós continuarmos, ele falou assim, agora a gente está indo para Jerusalém agora, então o ônibus começou a sair, o ônibus começou a andar, entrou na estrada, está começando a subir, você tem que entender uma coisa, que Jordão é em uma altitude mais baixa que Jerusalém, então eles estão subindo, nós estamos subindo com o ônibus para Jerusalém, ele falou assim, e eu estou aqui, e ele falou assim, cara, a gente não pode continuar indo para Jerusalém, e essa é a primeira vez que todos nós 30, entraríamos em Jerusalém, eu não posso, a gente continuar aqui sem eu passar aqui o microfone, tem uma pessoa que tem que dar o testemunho hoje, eu sei que o nosso amigo Samuel, tem o testemunho para dar, vem aqui Samuel, vem aqui, e o Samuel era aquele pastor, que estava tomando café comigo nesse mesmo dia, você lembra que eu falei dele? então, esse cara estava chorando ainda, e o Samuel foi lá na frente, meu irmão, o cara está chorando desde o café da manhã, o cara deve estar desidratado até agora, daí, o Samuel foi lá na frente, pegou o microfone, ele falou assim, pessoal, todo mundo quieto, para escutar esse tal do testemunho poderoso, pessoal, ele começa a falar assim, primeira coisa que eu tenho que falar, o meu nome, é John Samuel, e nove meses atrás, em abril de 2016, eu estava no negócio chamado Azuzanal, e daí eu falei, não, ele falou assim, tinha um profeta que eu não conhecia, o nome dele é Chão Boa, ele falou assim, não, para, meu irmão, não, é, ele olhou para mim, falou, você conhece ele? eu falei, Azuzanal, daí ele olhou para mim, eu falei, meu irmão, eu estava lá, cara, ele olhou para mim, você estava lá, eu falei, eu estava lá, e teve aquele momento, sabe, quando vocês percebem, que vocês estavam no mesmo lugar, antes, lá atrás, só que vocês não se conheciam, e agora se conhecem, tipo, você estava lá, eu estava lá, eu estava lá, e você, você, nossa, é, isso, isso, e daí eu virei para o olho, mas eu falei, pessoal, eu estava lá, quem mais estava? Ninguém, daí eu falei, conta, conta, o que ele conta é verdade, eu estava lá, e ele contou tudo o que eu acabei de te contar, e daí ele falou assim, mas deixa eu te contar o que aconteceu depois, do dia 9 de abril de 2016, eu voltei para casa, eu reuni minha esposa, eu peguei minha equipe de liderança, eu abri o laptop, eu entrei no YouTube, eu toquei aquela profecia de novo, e eu falei, todo mundo, assiste esse negócio aqui, e o pessoal começou a assistir, o pessoal chorava, e quando terminou aquilo, a gente, assiste de novo, a gente assistiu diversas vezes, aquela noite, depois eu desliguei o computador, e eu falei assim, nós escutamos a palavra profética, para a nossa igreja, eu quero aqui que todo mundo, viesse comprometer, para orarmos, e jejuarmos, em cima dessa palavra, a esposa dele falou assim, eu estou junto com você, a gente está jejuando, a gente vai orar por isso, ele falou assim, cara, por nove meses eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, Deus, cumpre tudo aquilo, que o profeta falou, acerca da nossa igreja, ele começou a falar assim, tudo o que ele falou, está acontecendo, exatamente agora, lá na nossa igreja, isso ele contando o testemunho, no ônibus, ele falou assim, isso, e o ônibus subindo para Jerusalém, e ele falou assim, gente, eu lembro que em julho, isso foi em abril, em julho, eu fui ter o meu tempo com Deus, que eu tenho todos os dias, e o Senhor falou comigo, ei John, você lembra, daquele número, que o Sean falou para você, existe uma base bíblica, para aquele número, o Espírito Santo falou isso para ele, um, dois, dois, ele pensou, deve ser uma referência bíblica, ele abriu Romanos 12, dois, Romanos 12, dois, um, dois, dois, pensou, será que é isso? Não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, Deus, será que é isso? Ele falou, eu não sentia que testificava, eu acho que deve ser, Hebreus 12, dois, ele vai lá, porque nós estamos correndo diante de uma grande nuvem de testemunha, correndo de tal maneira que você não se embarace com o pecado, será que é isso Deus? Não testificava, deve ser Gênesis 12, dois, sai da casa da tua parentela, ou a aliança abrâmica, será que é isso Deus? Não testificava, eu passei os próximos 10, 15 dias, todas as manhãs, indo para todas as referências, provérbios 12, dois, não, não, não entra na vida, então vamos lá, Salmos 12, dois, não, 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 ele começava a ir para todas as referências, um, dois, dois, Deus, aonde está essa base bíblica que o Senhor está falando para mim? Esse número que o João falou, um, dois, dois, de repente, ele chega, ele fala assim, eu estava lendo Salmos, e quando eu cheguei no Salmo, um, dois, dois, o Espírito Santo falou para mim, para aí, estaciona e ora isso, eu queria que você abrisse comigo, em Salmos 122, agora, você tem que entender uma coisa, nós estamos num ônibus, subindo para Jerusalém, esse cara está no microfone, chorando, o cara não para de chorar desde a manhã, e ele está falando isso, ele está falando assim, pessoal, abre aí o teu celular, Salmos 122, a gente vai ler aqui isso junto, e a gente tipo, tá bom, vamos ler Salmos 122, e daí ele começa a ler, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó, Jerusalém, Jerusalém está construída como uma cidade, firmemente estabelecida, para lá sobem as tribos do Senhor, e quando ele falou isso, alguém falou, eu sou a tribo do Senhor, nós estávamos subindo, olha só o que ele fala assim, para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança, aqueles que te amam, cara, ele está lendo esses Salmos, e eu estou olhando para ele, e eu estou pensando, Deus, esse cara está vivendo, literalmente, o cumprimento da profecia, do tal do 1, 2, 2, que o Sean Boltz viu na vida dele, nós estamos dentro de um ônibus, junto com ele, subindo para Jerusalém, e o cara está lendo exatamente esse versículo, o cara mal conseguia se conter, porque ele chorava, ele se recompunha, ia para o próximo versículo, ele chorava, ele se enxugava, calma aí, vamos para o próximo versículo, e naquele momento, nós estamos assistindo um homem, vivendo o cumprimento da palavra profética de Deus sobre ele, justamente naquele momento, eu pego o meu celular, eu olho, e a data é, 22 de janeiro, 2017, agora, nem se eu fosse o mentiroso, mais criativo, eu conseguiria inventar essa mentira, você está entendendo o que está acontecendo gente? o cara, está sendo batizado, aonde Jesus foi batizado, no aniversário, do batismo de Jesus, lendo, o versículo, ou o salmo, que ele está lendo, já faz 3 ou 4 meses, todos os dias, ele depois me contou, eu lia salmo 122, e eu chorava, e orava em cima desse negócio, todos os dias, nos últimos 4 meses, e eu estou vivendo esse negócio, enquanto eu estou dentro desse ônibus, subindo para Jerusalém, e eu percebi, hoje de manhã, no café da manhã, hoje é o dia 22, ele falou assim, eu acordei hoje, dia 22 de janeiro, e eu falei, Deus, eu estou orando por esse negócio, já faz 9 meses, eu não sei se é esse ano, ou se é o ano que vem, ou se é em 2020, ou em 2030, ou em 2040, ou se não é para mim, é para os meus filhos, ou para os filhos dos meus filhos, ele falou que naquele dia, depois do dia 9 de abril, 2016, lá no Azucanal, ele voltou para o Alabama, ele se juntou com a esposa, ele falou assim, o profeta falou isso, sobre a nossa igreja, mas o profeta também falou, sobre dia 22 de janeiro, não é o meu aniversário, não é o nosso casamento, mas eu não sei o que, mas vamos orar em cima disso, eu não sei se vai ser ano que vem, se vai ser 2018, se 2020, e ele falou assim, eu e minha esposa, nos comprometemos a orar e jejuar, em cima desse negócio, quando eu acordei de manhã no hotel, era dia 22 de janeiro, eu desci para tomar café, com aquele negócio, borbulhando dentro de mim, eu falei, Deus, será que é isso? e quando eu estou conversando com você, isso depois ele me contou, eu estou conversando com você, e o guia fala, nós vamos ser batizados no Jordão, na hora eu falei, ah, é isso, e é por isso que eu estava chorando no meu café, eu falei, graças a Deus, eu não sou tão carnal assim, e eu estou olhando para esse cara, lendo o Salmo 122, cumprindo a profecia de Deus na vida dele, e é isso que eu estou pensando, eu estou olhando para aquele cara, eu falei, Deus, o Senhor ama o Samuel demais, uau, Deus, eu pensei que eu era o teu preferido, obviamente não, é o Samuel, mas que legal, mas o Senhor ama ele muito, eu falei, Deus, olha o que eu falei com Deus, eu falei assim, Espírito Santo, nós 29 pastores, somos muito impactados hoje, mas o Samuel foi super impactado, todos nós fomos extremamente constrangidos pelo teu amor hoje, porque quem não seria, sendo batizado no Jordão, bem onde Jesus foi batizado, no aniversário do batismo, mas o Samuel, é um outro peso para ele, ele foi super constrangido por ti, e daí na hora o Espírito Santo falou assim, não, 28 pastores foram impactados hoje, dois foram super impactados, 28 pastores foram constrangidos pelo meu amor, dois foram super constrangidos, eu falei, sério mesmo Deus, ele falou assim, quem é esse segundo? e Deus falou, você, eu falei, não Deus, eu não, não tenho nada a ver com isso, quem tem a ver é ele, é ele que recebeu a palavra, o cumprimento é para ele, e Deus falou comigo, naquele momento o Senhor falou comigo, só você e o Samuel, só você e o Samuel, estiveram no momento, onde a palavra profética foi proferida, estiveram no momento, onde a palavra profética foi cumprida, eu falei, Deus, por que eu, o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? o Senhor começou a falar comigo, eu quero te mostrar, a mecânica do profético, era como se eu estivesse na primeira fileira, ou talvez no camarote, do espetáculo de Deus, cumprir uma palavra profética, era como se, se Jesus tivesse um carro chamado profecia, ele falasse assim, vem cá, vem cá, que eu vou levantar o capô, eu vou te mostrar o que está aqui dentro, eu falei, Deus, por que o Senhor quer mostrar para mim, como funciona o profético? eu sentia Deus falando comigo, naquele ônibus, enquanto meu amigo chorava, debaixo da presença de Deus, na verdade, estava todo mundo chorando, estava uma presença de Deus naquele ônibus, estava todo mundo sendo constrangido, pelo amor de Deus, todo mundo se alegrando com aquele que se alegra, e naquele momento o Senhor falou comigo, você tem uma mensagem para carregar para o Brasil, eu estou te dando hoje, uma mensagem para carregar para a tua geração, porque a tua geração recebeu muita palavra profética, se você está andando com Jesus, nos últimos 10 anos, no mínimo nos últimos 5 anos, você talvez já escutou as profecias, o Brasil será o celeiro de missionários, quem já escutou isso? o Brasil será o país do avivamento, quem já escutou isso? o Brasil será a nação que ensinará as outras nações a adorarem o rei dos seis, quem já escutou isso? existe uma abundância de palavras proféticas, existe uma abundância de promessas, existe uma abundância de palavras proferidas, sobre nós como nação, como geração, e não só corporativamente, mas eu ouso dizer também individualmente, quantos aqui já tem profecias sobre a tua vida, promessas de Deus sobre a tua vida, que você ainda está esperando ser cumpridas? eu falei, Deus, o que isso quer dizer? e o Senhor falou para mim, o Samuel é um exemplo para o Brasil e para a tua geração, como assim Deus? e era como se eu escutasse o Senhor falando comigo, muitos têm reduzido o mover profético, a simplesmente previsão de futuro, deixa eu falar uma coisa para você, o profético prevê o futuro sim, mas ele não é só previsão de futuro, e quando você encara o profético, ou mover a palavra profética como a previsão do futuro, isso sem você perceber, te põe em uma posição de espectador, você recebe uma palavra profética e você fala assim, vamos ver, vamos ver se é mais uma profetada, vamos ver se esse cara realmente é ungido, vamos ver se essa mulher realmente escutou de Deus, eu quero ver, amém, amém, eu vou ser bem educado, eu vou falar amém, amém, mas eu vou tomar uma posição aqui de vamos ver, e o Senhor começou a falar assim, é hora dessa atitude terminar, e sabe, essa atitude tem a raiz no entendimento que o profético é só previsão de futuro, quando o profético é muito mais do que só previsão de futuro, é um convite para você compartilhar com o Espírito Santo, no forjar do teu destino profético com Ele, em outras palavras, o profético é um convite que fala assim, vem comigo Espírito Santo, forjar, construir, desenhar o teu futuro, faz sentido? e o Senhor está falando comigo, eu estou falando Deus, mas como assim? e o Senhor começou a falar, sabe, Ele me levou para Provérbios 13 e 12, abre comigo aí, Provérbios 13 e 12, eu quero, estou quase terminando, Provérbios 13 e 12, diz assim, a esperança demorada enfraquece o coração, tem uma tradução que diz, a esperança não atendida entristece o coração, eu falei, Deus, a minha geração está com o coração fraco, e a minha geração está com o coração triste, porque nós já recebemos tantas profecias Deus, e profecias que não se cumpriram, e o nosso coração botou esperança nessas palavras, e está demorando para essas palavras se cumprirem, e o nosso coração então está cansado, Ele está fraco, Ele está triste, Deus, até quando que a gente vai ter que esperar essas palavras proféticas? Quando que o Senhor vai fazer do Brasil um celeiro de missionário? Quando que o Senhor vai fazer do Brasil uma nação que ensinará os outros a adorar? Quando Deus? Estava escutando o Senhor, eu falava, Deus, come! E o Senhor me levou para justamente a segunda parte desse versículo, olha comigo, a segunda parte desse versículo, diz assim, mas a promessa cumprida é o quê? A árvore da vida. O Senhor começou a perguntar, fala comigo, é a árvore da vida. Deus, mas o que tem a ver uma árvore da vida? Eu não estou entendendo, a árvore da vida, a palavra, mas isso não isenta o fato que no meu coração e no coração da minha geração existe cansaço, existe tristeza, porque nós estamos esperando e nada acontece, e o Senhor começou a falar comigo, sabe, no reino de Deus, eu estava até conversando com um amigo meu, que é líder de louvor lá nos Estados Unidos, ele estava explicando sobre, ele estava falando sobre esse versículo, ele falava assim, até a coisa interessante é que no reino de Deus, tudo começa em formato de semente, e o Senhor vem para nós como uma geração e fala assim, ei, eu quero derramar sobre você uma unção que vai abalar a nação, amém Deus? eu quero derramar sobre você uma graça, que vai causar uma revolução, ó Deus, amém, amém, você está pronto filho meu? você está pronta minha filha? eu estou pronto Deus, abre tua mão, vai Deus, vai, 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 e Deus vem e ele, e deposita, um negocinho na tua mão, você fala assim, Deus, isso aqui é uma semente, Deus fala assim, então, eu pensei que o Senhor me dá um negócio que é abalar uma nação, cara, uma unção que é romper com tudo, está aí, e agora Deus? Agora você planta, e você rega, e quando ela se cumprir, essa semente, será uma árvore de vida, deixa eu falar, tudo o que você precisa está dentro da semente, sabe, eu creio que o Senhor está falando para nós como geração, eu vou prover a semente, você prove, ou venha com a tua fidelidade, estava conversando com um amigo meu, que é um agrônomo, e ele estava explicando sobre macieiras e pereiras, ele falou assim, que existe uma macieira e também existe uma pereira, que você planta, na verdade, ela é mais conhecida no Brasil como uma pereira, tem uma pereira que você planta ela, põe a semente no chão, ela vai começar a crescer, um ano ela já começa a crescer, dois anos ela está maior, três, quatro, cinco anos, cinco anos ela já tem uma copa cheia, sexto ano ela está com uma copa extremamente cheia, só que, só cheia de folhas, o primeiro fruto só vem depois do sétimo ano, só que você tem que regar, você tem que regar, e o senhor começou a falar comigo, não seja aquele cara, que está regando aquela semente, o senhor falou que vou abalar as nações, o senhor falou que nós vamos, você é de missionários, o senhor falou que nós vamos ensinar as nações a adorarem, cinco anos, seis anos, seis anos e seis meses, seis anos e dez meses, seis anos e onze meses, seis anos e onze meses e vinte e nove dias, e você olha, eu não encontro nenhuma fruta nesse negócio, eu tenho sido fiel para você por seis anos, onze meses, vinte e nove dias, e nada de pera, eu esqueço é você, e vai embora, e no dia seguinte, aparece um sujeito andando, olha essa pereira, olha, tem uma pera aqui, não seja essa pessoa, o senhor começou a falar sobre uma geração de Jacó, uma geração, sabe, Jacó no Vale de Abó, você não precisa abrir porque não tem tempo, Gênesis 32, depois você lê isso em casa, Gênesis 32, conta a história de Jacó, na véspera dele encontrar seu maior medo, que era seu irmão Esaú, e Gênesis 32, descreve Jacó dormindo, e no meio do sono, ele é acordado por o anjo do Senhor, é o próprio Deus, ele acorda, Jacó e fala assim, ei, venha lutar comigo, agora, se você for ler com calma, Gênesis 32, em três versículos, Jacó está dormindo, e de repente ele está lutando, e ele está tirando do anjo do Senhor, a perna dele, da sua coxa, do seu quadril, deslocando ele, obviamente, alguma coisa aconteceu mais do que só aqueles três versículos, faz sentido? teve um diálogo ali, Jacó que é muito malandro, antes dele dormir, ele manda todos os seus pertences, na frente dele, e fala assim, vai lá, as esposas, os filhos, os gados, vai lá e acalma Esaú, eu vou ficar aqui sozinho, porque amanhã eu tenho que enfrentar meu pior inimigo, e naquela noite ele dorme, ele é acordado no meio da noite por um anjo, e o anjo fala com ele, vem lutar comigo, e talvez, é o que eu imagino, o diálogo foi mais ou menos assim, eu não vou lutar com você, amanhã é minha pior prova, eu quero dormir, vai embora, ele fica cutucando, não, vem lutar comigo, eu não quero lutar, amanhã, o dia mais importante da minha vida é amanhã, por favor, vai embora, me deixa dormir, imagina você que vai prestar o Enem, o dia seguinte, ou vestibular, e na véspera da tua prova, aparece um homem te cutucando na cama, vem sair da cama, vem lutar comigo, o que você vai falar para ele, qualquer noite, menos hoje, que eu tenho que dormir com a mãe, eu tenho que fazer a prova, me preparei o ano inteiro, não é agora que você vai me estragar, faz sentido? Jacó está naquela situação, mas alguma coisa aconteceu, porque três versículos depois, Jacó está violentamente, lutando com esse homem, a tal ponto que ele desloca a coxa do quadril desse homem, o que faz uma pessoa simplesmente sair da cama, dar apatia, e lutar de tal maneira que o próprio Deus fala, me larga, me larga, que eu não aguento mais, talvez foi a proposta de Deus, que falava assim, Jacó, sai da cama e vem lutar, eu não quero lutar, sai da cama e vem lutar, porque eu te amo demais, e permiti, com que você amanhã em frente, teu pior medo, sem legitimizar a tua bênção, eu já sou abençoado, você sabe muito bem, que nem eu, que essa bênção que você tem, não é tua, mas olha o gado que já foi na minha frente, olha toda a minha fazenda, que eu já conquistei, está tudo na minha frente, você que não está vendo, porque eu estou sozinho, mas eu sou muito próspero, você sabe muito bem, que é uma prosperidade, oriunda de uma bênção de tabela, então o que você está querendo falar? que se você lutar comigo, se você ganhar de mim, você vai ter uma bênção, fala mais, uma bênção legítima, e talvez naquela noite, Jacó começou a imaginar, quer dizer então, que você é abençoado, e as pessoas não vão olhar mais, para as minhas conquistas, e vão falar, é, mas também, roubou a bênção do irmão, tudo bem, está com uma fazenda bonita, nova, mas também, a bênção era do outro, e eu comecei a entender, que era o vale de jaboque, para a nossa geração, deixa eu falar, o senhor está nos chamando, para lutar com ele, sabe, eu tenho, uma pessoa que, eu respeito bastante, eu tenho ela como tia, porque minha mãe e ela, cresceram juntas, é Neuza Itioca, alguém que conhece, a tia Neuza? eu lembro, quando eu comecei o Dunamis, quando eu cheguei no Brasil, estava 11 anos, fora do Brasil, eu voltei para o Brasil, eu falei para minha mãe, mãe, estou voltando, porque o senhor, me trouxe de volta, para São Paulo, eu vou começar um negócio, chamado Dunamis, ela falou assim, ah que legal, me conta mais, eu comecei a contar isso para ela, ela falou assim, fala lá com a tua tia, pede para ela orar, em cima desse projeto, eu lembro que eu fui, levar esse projeto, na frente, para ela, lá no escritório dela, lá no Belém, no Belenzinho aqui, e eu fui e falei, tia, isso aqui que Deus pôs no meu coração, eu estou voltando para o Brasil, e ela olhou aquilo, ela começou a ler, tudo que eu estava escrevendo, uau, que legal, ela começou a contar dos dias dela, como presidente da ABU, na USP, e minha mãe, como vice-presidente, junto com ela, lá na USP, que legal, que legal, a gente fazia também, essas missões universitárias, que bom que você também, está fazendo isso, a gente precisa disso, e ela começou a falar, mas tia, eu quero fazer uma proposta diferente, a gente quer ver o sobrenatural, a gente quer o avivamento, nas faculdades, eu quero ver, eu quero ver o avivamento, que a gente sonha ver nas conferências, eu quero ver invadindo as universidades, nossa, glória a Deus, e no meio de tudo isso, eu lembro que ela falou uma frase, que me cortou, como se fosse uma faca no coração, ela falou assim, Théo, deixa eu te falar uma coisa, você vai experimentar, o sobrenatural de Deus, na tua vida, mas em nenhum momento, se esqueça, que tem céus rasgados, sobre essa nação, porque eu e a Valnice, pagamos muito pressurando, e outros também, na minha geração, em jejum, sobre os céus, e rasgou, e vocês estão colhendo, de coisas que nós plantamos lá atrás, eu escutei aquilo, eu falei, é, e por mais que tinha gratidão, no meu coração, no meu coração, eu falava assim, Deus, eu sei que o Senhor, tem algo para nós também, que é nosso, eu acredito em legado, eu não estou falando contra legado, eu conto essa história, para deixar claro, que eu não estou falando contra legado, mas tem algo, que Deus está fazendo, no Brasil, e uma geração, está se posicionando, falando, deixa eu viver, nessa bênção de tabela, e Deus está falando assim, ei, deixa eu falar uma coisa, tem promessas para você, que vai continuar, no instante, até você voltar, para lutar, e se engajar, nessa briga, hoje eu te dou oportunidade, é vale de jaboque, você pode, legitimizar a tua bênção, e pessoas, não vão precisar, ficar falando para você, é, mas também, você mora no Brasil, e tem outras pessoas, outras gerações, que já passaram, e eles rasgaram os céus, e eu concordo com isso, eu sou grato pelo legado, mas o que eu estou falando, tem gente que está se encostando, porque hoje, nós estamos vivendo, um embalo, eu não sei se é fácil, às vezes é difícil, para nós brasileiros, entendermos isso, e pela graça de Deus, quando eu tenho o privilégio, de viajar para outras nações, eu começo a entender, o quão abençoado, nós somos no Brasil, o embalo, que o evangelho, tem no Brasil, não é normal, não tem nações, que estão experimentando isso, são raríssimas, as nações, que estão experimentando, o crescimento, de conversões, que o Brasil está tendo, o crescimento, do sobrenatural, as curas, o fluir profético, que o Brasil tem, a adoração, que o Brasil tem, são raras, as nações, e ao mesmo tempo, que eu escuto isso, eu fico pensando, mas porquê que então, o Brasil não está liderando, as nações, quando diz respeito, ao reino de Deus, e o evangelho do reino, eu acho que tem a ver, com algo, que cabe a nossa geração, pagar o preço, e falar, ei, nós voltamos hoje, para o vale de Jaboque, Deus tem sementes, eu sei que você tem sementes, que Deus já te deu, como promessas, e palavras proféticas, que o Senhor está falando assim, será que você consegue, permanecer um pouco mais, regando, com oração, com jejum, na palavra, assim como, teu amigo Samuel fez, sabe, o Senhor não permitiu, com que eu acompanhasse, mesmo de longe, sem saber, o que estava acontecendo, a vida do meu amigo Samuel, que até hoje, meu amigo, a gente até manda mensagem, até outro dia, estava mandando mensagem, texto com ele, eu estava falando para ele, Samuel, eu tenho contado tua história, em muitas igrejas, que eu tenho passado, ele manda o emoticon, das lágrimas, daquele cara chorando, sabe, vários caras chorando, gratidão, cara, eu fico pensando, Deus, o Senhor não me permitiu, olhar aquilo que o Senhor fez, com Samuel a toa, não, o Senhor quis, falar, Théo, é hora do Brasil, pegar sementes, pôr elas no solo, e começar a regar, Théo, mas meu coração, está cansado, meu coração, está triste, eu falo para você, não faz mal, persevera um pouco mais, porque quando a palavra for cumprida, ela será como uma árvore de vida, a próxima vez que você vir, isso não vai vir como aquela semente, que foi depositada na tua mão, você verá ela como uma árvore frondosa, com frutos, faz sentido gente, hoje o Senhor está chamando muitas pessoas, de volta ao vale de jaboque, se engaje comigo na luta, então o que quer dizer lutar com Deus, quer dizer falar, Deus, o Senhor já tem uma palavra profética para mim, mas eu não vou mais ficar na arquibancada, sentado, assistindo, hoje eu estou na linha lateral, falando para o técnico, me põe aí professor, eu resolvo esse jogo, me põe de volta, eu sei que eu me encostei aqui, mas me põe de volta, é essa a atitude, Deus, eu me volto, eu volto para me engajar nesse negócio, tem muitas pessoas já encostadas, talvez aquilo foi uma viagem daquela irmã, ah, foi uma viagem daquele irmão lá, ele estava meio que, estava meio empolgado no momento, falou coisa que não deu, não, não, antes de você descartar, quanto que você jejumou em cima daquilo? Quais são os passos que você já tomou, práticos em cima daquela palavra? Fica de pé onde você está, fecha os teus olhos, eu quero ler esse último versículo, segundo Pedro 1,12, Pedro diz, por isso eu sempre terei cuidado, fala comigo, cuidado, fala zelo, eu terei o cuidado e o zelo de lembrar-lhes, fala comigo, lembrar, lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade, que se receberam, Pedro está falando, o apóstolo Pedro está falando assim, olha, eu não sou leviano, eu vou ter o zelo, eu vou ter o cuidado, eu vou te lembrar de coisas, que você falar, mas, Theo, eu já sei disso, isso já está solidamente firmado, no meu coração, mas, mas Pedro está falando assim, não, 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 eu volto, a te lembrar, versículo 13, eu considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou enquanto estiver vivo, eu despertar, a memória de vocês, fala comigo, despertar, hoje é uma noite onde Deus quer despertar o que está adormecido, tem palavra profética, que está adormecida há 7, 8, 9, 10 anos, hoje o Senhor vai despertar as suas palavras, como que Ele desperta? quando você lembra, Pedro fala, a minha função é só te lembrar, se eu conseguir ser fiel em te lembrar, eu sei que você vai ser desperto, porque eu sei que em breve eu deixarei esse tabernáculo, Pedro está falando, um dia eu vou morrer, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, e eu me empenharei, eu farei de tudo, para que também depois da minha morte, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se, destas coisas, naquele dia que eu apresentei aquele plano para minha tia, minha tia me fez uma pergunta, simples, mas que me marcou, e eu tenho feito essa pergunta para muitos dos meus discípulos, depois de tudo que eu mostrei, ela falou, nossa, glória a Deus, ela fechou a pasta que eu tinha dado para ela, ela falou assim, Theo, quando foi a última vez que você chorou, mas chorou, chorou, chorou na presença de Deus? Eu comecei a pensar, quando foi a última vez que você sentiu o poder do Espírito Santo, te tomando por inteiro, cabeça até os pés? A minha pergunta é, quando foi a última vez que você, teve aquele momento no altar que o Senhor te lavou, eu tenho amigos meus que estavam comigo, há 15, 16 anos atrás, no mover que Deus, derramou sobre Belo Horizonte, eu lembro de umas reuniões, de congressos, chamado Som da Chuva, e de vez em quando, eu encontro esses meus amigos na estrada, alguns estão fazendo louvor, outros estão fazendo música, outros são artistas, outros são pregadores, uns são escritores, e de vez em quando, quando a gente fala assim, você estava lá na Belo Horizonte? Estava, você achou, cara, na hora a gente esquece tudo, a gente senta na sala verde, ou em alguma conferência que a gente está sentado, a gente, meu irmão, você lembra daquela reunião? Caraca, aquele dia ela sai carregada, velho, ela tá tão bêbada no Espírito, meu, aquele dia, pela primeira vez eu vi um milagre, cara, aquele dia, 2001, e cara, a gente passa horas e horas, eu lembro, eu lembro mais ou menos, foram mais ou menos seis meses atrás, eu estava numa sala verde, numa conferência, estava eu, Gustavo Paiva, Marcos Almeida, e Davi Lago, e nós estávamos sentados, e a gente falou, você estava lá também? Você estava lá? Você estava lá? Na mesma reunião, cara, você lembra quando o Espírito Santo entrou naquele lugar? Cara, foi demais, e eu lembro que eu comecei a olhar para aqueles três, homens, e tinha um deles que começou a lacrimejar e chorar, e a presença de Deus entrou naquela sala, eu comecei a entender o que o Pedro estava querendo dizer, se ao menos eu conseguir fazer você lembrar, para despertar alguma coisa adormecida em você, e hoje é uma noite, que não é só um vale de jaboque, que Deus te põe sozinho, para lutar com o anjo, para legitimizar tua bênção, mas é uma noite onde Deus está falando assim, será que você consegue lembrar? daquela última profecia que eu te dei? Será que você consegue lembrar daquela vigília em 2002? Será que você consegue lembrar daquela conferência em 2005? Será que você consegue lembrar daquele dia que você estava no teu quarto, sozinho, e parecia que a Bíblia se tornou viva, e parecia que aquele versículo pulava das páginas, e se tornava algo que te preenchia, e te envolvia, e aquele culto que você não dava, você foi indiferente ao culto, despretencioso, e de repente o Espírito Santo apareceu, e você terminou no culto chorando no altar, você lembra daquele dia? Você lembra daquele momento que Deus te pegou, quando você nem estava prevenido, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, e você estava dando vexame em público, porque Deus estava te tocando, e você estava chorando? Assim como uma menina lá da nossa igreja, falou, pastor, outro dia eu estava dirigindo, e Deus me invadiu no carro, eu estava escutando louvor, e a presença de Deus veio tão forte, eu tive que encostar o carro na marginal, e ficar lá chorando, até passar, porque eu não conseguia nem dirigir, lembra? Pedro fala, se você conseguir lembrar, você vai ser desperta, e se você lembrar, você está falando que nem aquele jogador, que está cansado do banco de reservas, e assistiu os titulares jogando, e fala assim, Deus, me põe de volta que eu resolvo esse negócio, eu sei que o meu coração estava cansado, o meu coração estava triste, a minha esperança, ah, eu pensava que aquilo lá não era algo que veio de ti, mas Deus, me põe de volta, eu quero voltar a regar essa semente, eu não sei o que Deus já falou com você, no teu lugar secreto, eu não sei quais foram as profecias, que já estão empilhadas sobre a tua vida, sabe, de vez em quando eu tenho, eu tenho aqui no meu celular, as profecias, eu tenho profecias antigas, que estavam em cassete, tem uma profecia, em 1992, eu era uma criança na igreja, que mal conseguia parar, quieta, e no meio da oferta, um pastor da África do Sul, estava pregando, a nossa igreja, era lá no bairro de Pinheiro, Zona Oeste de São Paulo, nós nos encontrávamos, num colégio público, na rua Morar 110, Brasília e Machado, aquele profeta de Deus, Dr. Fred Roberts, da África do Sul, ele se levantou, ele interrompeu a oferta, ele nem tinha sido chamado, para pregar ainda, ele saiu do lugar dele, no meio da oferta, ele pegou o microfone, e falou, para, para, para tudo, você, você menina aqui, não para quieto, agora eu vou levar uma bronca, em público, fica de pé, ele começou a profetizar, na época, a secretária da minha mãe, que era, a minha mãe era pastora da igreja, na época, a secretária, ela começou a notar tudo, no final do conto, ela me dá um papel, você lembra daqueles papéis ao maço? Ela me entrega assim, Theo, isso aqui é a tua profecia, eu guardei aquela profecia, dobrada na minha Bíblia, a tal ponto, que a tinta, já invadiu o outro lado da página, e eu vou te falar aqui, tudo o que ele profetizou, aquele dia, em 1992, eu nem esqueço, a data, dia 25 de outubro, de 92, eu era uma criança, alguns aqui, nem tinham nascido, hoje eu estou vivendo, a cumprimento daquela profecia, tudo o que ele falou, eu estou vivendo, hoje eu cumprimento, quais são as profecias, lá de trás, de vez em quando, eu tenho que pegar, eu estou no avião, eu estou voando para algum lugar, eu estou com louvor, adoração no meu fone, eu estou só lendo, e quando eu começo a ler, eu leio profecias de 2003, eu leio profecias de 2007, eu leio profecias de 2012, eu leio profecias de semana passada, eu leio das minhas experiências, do que Deus falou no meu devocional, ontem, eu leio as coisas que Deus falou comigo, há quatro anos atrás, no meu devocional, eu anoto tudo, e quando eu leio, aquele negócio começa, borbulhar dentro de mim, borbulhar dentro de mim, e de repente, a aeromoça vem, me cutuca, você está bem senhor? eu percebo que eu estou chorando, passando a vexame em público, naquele avião, eu não estou nem aí, meu coração está vivo, uma vez minha mãe falou assim, se você manter o teu coração tão sensível a Deus, o sussurro de Deus vai soar como um berro nos teus ouvidos, como que você mantém teu coração tão sensível a Deus? Deus desperta, eu lembro, desperta, eu trago a memória, o senhor falou, eu continuo regando, Deus, minha esperança está cansada, mas eu não desisto, é o vale de jaboque para muitas pessoas hoje, fecha os teus olhos, põe o teu nome no teu coração, vem Espírito Santo, aonde você estiver, comece a pedir Deus, desperta em mim, e dá trazendo de volta a memória, palavras proféticas antigas, algumas você já, desistiu delas, outras você pensou, ah, não é possível que era de Deus, outras você falou, eu já cansei de esperar, mas hoje é uma noite de vale de jaboque, o anjo está te cutucando, do teu sono, ele está falando, é hora de você despertar, vem lutar comigo hoje, e talvez, a tua resposta inicial é, me deixa dormir, e Deus fala, eu te amo demais, para te deixar dormente, desperta tu que dormes, assim como Pedro, o apóstolo Pedro fala, eu farei de tudo, para te lembrar, eu estou hoje, como uma voz, na tua vida, falando, lembra, daquilo que ele falou para você, lembra, daquela experiência, que você tem, você teve, lembra, daquela vigília, há quatro anos atrás, lembra, daquele culto, lembra, daquela célula, lembra, daquele encontro, despretencioso, lembra, daquele profeta, que eu te enviei, lembra, daquela mulher, que você nem conhece, entregou o recado dos céus, para você, lembra, vem Espírito Santo, continua clamando, se você tem línguas, comece a orar no Espírito agora, comece a orar no Espírito, Ele vai começar a trazer despertamento, no teu coração, o Espírito Santo,